Você viu, Eta? Não, todo feio Já matei, Eta Feioso do cara Calma, irmão Tá aí tu que parece um carrapato Tu é um verme de... Fala, minha rapaziada Mano, cai com o aleatório aí que ficou muito estressado, mano Porque eu tava zoando, falando o nome dele errado, né Aí ele começou a falar meu nome Nem falou meu nome errado Ele começou a inventar vários apelidos pra mim Mano, eu ri demais, mano Vocês vão ver aí, vocês vão cagar de rir, mano Ficou muito engraçado Gostei do cara, gostei do cara Cara, às vezes ele era meio doido Mas até que o cara é um cara legal, beleza? Se inscreve no canal, meu parceiro Deixa o likezão e comenta aí Pro vídeo não flopar Pra não cair no esquecimento Então dá essa moral pro cafinha, beleza? Esse vídeo aí eu gravei na buia, beleza? Tava ao vivo lá E decidi entrar com o aleatório Que eu resolvi gravar Se você quiser ver isso aí ao vivo, mano Só pra você ver minhas liveszinhas na buia, beleza? Tamo junto é nóis Se é que tá chegando no caro Faz 10 com o H no final, rapaziada Quando você ativar no Instagram Você vai lembrar de mim, cara E você vai lá e me seguir, eu tenho certeza Valeu? Fica com o vídeo aí, meu parceiro Tamo junto é nóis Um beijo E aí, Eta? Vamo pra onde, Eta? Vou pular aqui em cross, beleza? Eta? É Eta, mano Eta! Pode falar meu nome errado Parece que eu caí aqui, Eta Pra tomar no cu Pra quem me xingar, maninho Eu te amo, hein, cara Tamo junto Precisa me xingar não, mano É brincadeira, tá? Que boa, mano Tô zoando Tá zoando? Ah, tô tomando o cu também, pô Brincadeira, brincadeira Pode fazer a palavra ou não, mano Pô, mas fala meu nome certo aí Não, agora eu peguei Agora eu te dei o apelido, mano Já era Agora você é o Eta Pra mim você é o Eta E você é o... Todo feio Todo feio Nada a ver Ué, nada a ver com meu nome, mano Tem que ser um apelido igual meu nome Os caras aqui, mano Aonde, aonde? Mete bala, mete bala, amigo Mete bala, amigo Mete bala Tá aí nesse trailer Tá dentro do trailer Vou franquear Tá um de vida ele Tá um de vida Ó, eu tô vindo aqui, ó Vou dar o bora daqui Aquele aqui na minha frente aqui, ó Muito louco, muito louco Muito louco, mano Correndo de costas pra mim Você viu, Eta? Não, todo feio Já matei, Eta Feioso do cara Calma, irmão Tá aí tu que parece um carrapato E tu um verme de cu Eta, rapaz Cara, me chamou de verme de cu, mano Como é que tu fala um bagulho desse aí, cara? Eu nunca vi na história Ninguém fala isso pra mim, cara Ninguém nunca me falou isso, Eta Que você é todo feio Não, pô Verme de cu, cara Eu sou feio, então eu não falo toda hora Só vê o quê? E é? Como você que não entendi Hã? Você tá falando, Eta? Como você que não entendi Eta, você tá meio louco, hein, cara Como você que não entendi Como você que não entendi Isso é louco, hein, cara Tá meio louco, Eta Qual foi o máximo que tu já matou aqui nesse jogo, mano? Quero ver se tu é próprio aí Eu não gosto muito de contar vantagem, não Pode contar, pode contar Pra mim você pode Não, mano, deixa pra lá Conta pra mim, mano Você é meu amigo, pô Fala aí, agora você é meu amigo Meu melhor amigo Fico lisonjeado Fico lisonjeado Nossa, você tá tão feliz, cara Parece Ah, você é muito legal, Eta Você é de onde, cara? Sergipe Você sabe qual o único estado que queria ser um carro? Não Sergipe Não consigo entender a pergunta O único estado que queria ser um carro? Que queria ser um carro? É Por nada a ver, mano É, sergipe, cara Você tá maluco Nada a ver Tudo a ver, mano Sabe o... Você não tá normal, não, né? Tá mal... Parece que eu tô normal, cara Parece não, cara Ah, você tá louco, mano Tá chapadinho, né, viado? Tá doido, rapaz Não fale besteira Não fale que não sabe, raparigo Olha os caras aqui, ó Olha Já viu? Derrubei o da Liddy Finaliza pra mim aí Muito obrigado, hein, Eta Bora lá, cata o outro Eu não Tô com medo Eu vou morrer Você vai morrer Às vezes sim, às vezes não Vai, vai Vou quebrar o gelo dele lá Ele já correu, velho Ah, não Tá lá no gelo ali Acabei de ver ele Já correu, Dali Não, não, não Tá atrás do gelo Eu vi ele, pô Cuidado, hein Já é Ó, ó, ó Eta, eta Calma, carinha Se apavora, não Tá indo pra tu Tá indo pra cima de tu Beleza, compadre Caraca, banha bala Não tá contando tiro, não, é? Eta, desgrama Tô nem vendo ele Como é que você não viu ele na tua frente aqui, cara? Matou? Hum, dei três capas na cara dele, filho Pô, você é o bicho mesmo, hein Não, mano Não tem nada de bicho que tá me chamando de feio, mano Parece um cão chocando, mano Qual é? Qual foi da tua? Pensei que tu era meu amigo, Eta Tu, féu Quê? Tu, féu Que porra que você tá falando, cara? Depois fala aqui eu que tô doidão, né? Tu, féu Que que é isso, cara? Tô do feio do caralho Chupão de roupa Ô, não fala essas coisas não, mano Pensei que tu era meu amigo, cara Qual foi, Eta? Tem um silenciador aqui, ô, chupão Eu já tô com silenciador já, mas vou pegar também Sabe o que você falou já, beleza? Já é Já é Aí, eu já fui aí em Sergipe, mano Mas não veio roubar aqui, não, né? Ih, é lá Por que eu vim roubar, cara? Você tá maluco? Só porque eu sou carioca, mano Isso é preconceito, hein Tô do carioca, ladrão de galinha, mano Mano, você mora em Sergipe Eu não fico chamando tu de cocudo Isso aí não faz ofensa, não Então, ladrão também faz ofensa, não Suando, faz sim Para, não me chama mais disso não, hein, cara Ladrão de galinha? Para, mano Eu não pedi pra tu parar, mano Poxa Pô, tu tem voz de bichinha De bichinha? Por que tu? As bichinhas tem essa voz? Você não tá normal, não, né? Normal sim, mano Essa linguagem de carioca Se fosse aqui, era gay, mano Ele tem que falar igual tu, assim? Todo calmão, paradão Não, não precisa, não Só precisa falar de boa Não, eu falo de boa Você sabe que eu falo de boa, né, mano? Tu tá falando igual um bichinho Tá maluco, cara Falo direitinho, mano Você tá falando que eu tenho a língua presa? Bichinha Para de falar assim comigo, mano Ai, para Você é o maior bichinha Que isso, cara? O que tu tá fazendo? O bicho é mãe de bichinha, mano Dói ainda, eu já paro de doer Eu sou bichinha e tu morde fronha Qual é o pior? Na hora de papocar você Ô, tu queima Dói, eu já paro Tu queima Viado Só tem umas ideias de produtividade De adianto De adianto? Quer se adiantar em quê? Vou bloquear você Não, eu tô brincando Eu tô brincando Você começou a me ofender aí, ó Eu só tava usando suas palavras Aí, passou um cara aí na sua frente, mano Nessa casa aí Dei um tiro nele Tá me marcando Morre não, Eita Atiraram nem por trás Quem foi que te matou, Eita? Fala comigo Não, só uma mochila aí Tá caralho E aí Gostou, gostou, Eita? E aí, vou deixar o like aí Você joga nem quê? Num celular ou num... Eu jogo no computador, meu parceiro Por isso que é ligeiro assim Tá aí Meu Deus do céu Eita, porra Deu ruim Deu ruim, Eita Aí, ele tá cego O inimigo curou O inimigo curou Olha aí, Eita Pra onde tá ele? Pra onde tá ele, Eita? Para aí, Eita O computador é massa demais Por que eu tô jogando no computadorzinho as vezes? Eu não tenho não, parceiro Você jogou gostosinho, mané Tu viu como é que eu vi com ele? Tem uma facilidade do caralho de derrubar os caras Tu viu? Porra, os caras te mataram Eu tô bolado aqui agora, meu parceiro A minha situação é Puto e bolado que você morreu Meu melhor amigo Eita Você ouviu o cara aqui? Rapaz, eu tô vendo coisa Aqui, ó Aí, ó Quem pega? É o bicho, rapaz Os caras vão morrer pro barril, ó Olha lá Calma aí, calma aí Olha como é que os caras morrem pro barril, ó Caralho, mataram o cara que você viu? Morreu pro barril Você viu? O barril tá insano, pivete Os caras peidam Quando vê o barril assim Eles começam a ficar loucos Olha o barril, olha o barril Meu amigo, vou te falar, hein Deu ruim, hein? Não tem como Ninguém sabe que o barril vai na água, mano Eita Deve ter cara sabe pra onde? Naquela guarita ali, meu parceiro Olha lá, olha lá, olha lá Você viu? O cara se espotou Burrão Os caras vão morrer pro barril Será que eu consigo matar Se ele fizer esse emote aí? Será que tem como matar ele ali? Caralho, você viu isso, mano? Tá usando um hacker, velho Não, pô Ah, deu ruim, mano Ah lá, morreu batido Viado Ah, quase que eu dei boiá, mano O cara foi mandar um monte e morreu Dá uma jetueta Rapaziada, se tu viu o vídeo até aqui Deixa o like Um beijo Se inscreve E é nóis I don't wanna play no game